Esse vídeo aqui é o vídeo do objeto de plasma que eu filmei no morro. Mas vocês podem ver o objeto, é muito estranho, ó. O objeto de plasma branco, ó. Umas pessoas chegam a falar, ah, mas pode ser curto o que tá tendo lá no morro. O objeto, ele apareceu acima de uma coisa. Quem já viu o vídeo, o vídeo completo, pode ver que o objeto, ele diminui a intensidade. Ele fica flutuando acima daquela coisa lá no morro. Então aquela coisa no morro tá abaixo dele. Então aquilo lá não tem formato de torre de alta tensão, aquilo lá não tem formato de torre, entendeu? Porque os curtos ocorrem em meio aos fios, então não é curto, entendeu? Um objeto muito estranho que tá flutuando lá no morro, entendeu? Aqui ó, vocês podem ver o objeto, a câmera lenta, ó. Então assim, é um objeto muito estranho, entendeu? Eu postei um vídeo no canal aí, um dos mais recentes. Eu coloquei também um vídeo do objeto de 2013, que é um objeto muito estranho, que tava ali no morro também, nos morros da paveta aqui de casa. Provavelmente ele tava aterrissado. Filmei à noite. Então assim, esses objetos são muito estranhos. Eles são de plasma branca, da cor da nuvem. Muito estranhos esses objetos. E cerca de um mês depois, nesse morro aí que eu filmei o objeto de 2013, eu avistei um objeto lá também, nesse mesmo morro, sem senência aqui que a gente tá vendo. Um objeto muito intenso. Ele diminuiu a intensidade dele, ficou flutuando lá. Ele provavelmente também tava aterrissado. Assim como que eu filmei no ano novo de 2013, na noite. Ele tava provavelmente aterrissado lá. Ele diminuiu a intensidade dele, ficou lá flutuando no morro e passou pra trás do morro. voando. Então assim, muito estranha a atividade desses objetos. Aqui vocês podem ver o objeto, ó. Ele diminuiu a intensidade dele, ó. Esses objetos de plasma, muito estranho. É, e assim, é... O de 2013, eu fui pra um outro lugar pra tentar filmar ele melhor. Ele apagou, entendeu? O objeto muito estranho também, tava lá de noite, ele diminuiu a intensidade, aumentava. Então assim, pode ser o mesmo objeto que eu filmei à noite, em 2013. O mesmo objeto que eu avistei, cerca de um mês depois. Tava no mesmo lugar, entendeu? Então assim, muito estranho. Muito estranho, não sei dizer. Mas muito estranho isso daí. Estava aterrissado. Provavelmente aterrissado, assim, colado com o solo, entendeu? Então assim, o de 2013 eu não vivo o ano. Tava lá parado, entendeu? Tava lá parado, pairando lá e apagou. Aí o que eu avistei, cerca de um mês depois, esse objeto que eu filmei à noite, eu filmei no ano novo de 2013. Era meia noite e pouco que o objeto apareceu ali. Então assim, o que eu avistei, cerca de um mês depois, essa diminuiu a intensidade e ficou lá flutuando no morro e saiu voando pra trás do morro, entendeu? Sumiu de vista. Eu não consegui filmar, tinha só um celular na época. De noite foi mais fácil pra filmar, né? Então assim, aí agora esse de 2018. Então muito estranho esses objetos. Esse vídeo aqui eu não postei no YouTube, tô postando agora. Então é isso aí, valeu.